Quero chamar a sua atenção, já estou recebendo o chamado de Douglas Magalhães aqui no telão do Balanço Geral. Você vai acompanhar agora a história de Dona Maria de Fátima, uma mãe que recebe a notícia da morte de seu filho e que não tem condições de trazer o corpo do estado de Santa Catarina para o estado de Sergipe. Recebe também a notícia de que ele pode ser enterrado como indigente. Você vai acompanhar essa história a partir de agora, ao vivo, com o repórter Douglas Magalhães. É com você, Douglas. Isso, Fábio, eu já estou aqui na casa da Dona Maria de Fátima, no Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. O filho da Dona Maria de Fátima, o Sérgio Maciel, saiu de casa há dois anos para trabalhar em Tubarão, Santa Catarina, como gesseiro. Ele vinha trabalhando, mas ele tinha um problema de saúde, diabetes muito alta e ela recebeu na quinta-feira a informação que o filho tinha morrido. A partir daí, começa o dilema da Dona Maria de Fátima e dos seus familiares. Como buscar o corpo? As informações é de que a funerária cobrou 18 mil e 500 reais. Então, a família optou por cremar, mas também depende de dinheiro, cerca de 10 mil reais, e precisa de um familiar lá para a autorização. Sendo assim, seria os 10 mil mais a passagem deste familiar. Resultado, a família está sem eira nem briga e quer trazer o corpo do Sérgio Maciel para ser sepultado em Aracaju. Mas acontece que já bateu em várias portas e nenhuma se abriu, ou não se abriu a contento. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, por exemplo, só colaborou com mil reais. Os familiares se cotizaram, arranjaram mais três reais. Até o momento, tudo que a família tem, quatro mil reais para ir buscar o corpo do Sérgio. Dona Fátima, como é que tem sido esses dias para a senhora? Bom dia. Bom dia, bom dia, Fábio, bom dia a todos. Muito difícil, porque só sabe a dor uma mãe. Então, meu filho faleceu na quinta-feira, foi a notícia que eu recebi. O vídeo, tudinho mandado para a gente, meu filho tentou ir em contato com todo o pessoal de lá. Como é todo o parate para resolver, então lá cobrou 18 mil e 700 reais. Nós não temos condições. Então, bati em várias portas, recebi um não. Não tenho condições, não posso ajudar, entendeu? Então, a única ajuda que eu tive foi de mil reais da Prefeitura. Porque falou que não tem esse custeio. E os amigos, os familiares, é quem estão ajudando. Então, eu peço clarecidamente, é a última coisa que eu peço, para sepultar o meu filho aqui. A senhora quer trazer o corpo do Sérgio Maciel para sepultar aqui? A senhora quer ver ele pela última vez? Quero, quero sim. 23 anos, não? Fez 23 anos no dia 1º de novembro. E lá ele não tem familiar nenhum. Era ele só e Deus com um colega que dividia o aluguel com ele. Então, eu peço, Fábio, a todos que estão me ouvindo, governadores, senadores, deputados, a todos que me ajudem. Em nome de Jesus é uma mãe que pede a todos vocês. E eu creio que eu vou conseguir em nome de Jesus. Eu creio. Vem sido difíceis estes dias para vocês? Difícil. Difícil demais para toda a família. Para toda a família. Fábio, você me conhece, sou uma família humilde, mas sou guerreira. Sempre fui batalhadora. Mas eu estou necessitando de ajuda, de socorro. De socorro. É uma mãe que pede. Porque eu acho assim, Fábio, quando chega a eleição, todos batem na nossa porta, com um sorriso na cara. A gente recebe humildemente. Mas quando é nessas horas, Fábio, todo mundo esquece da gente. É um ditado que minha mãe sempre dizia. Quem está de barriga cheia, não se lembra de quem está com a barriga vazia. E é verdade. Então, eu peço ajuda a deputados, senadores, governador, a todos que puderem me ajudar. O povo em geral, poder ajudar também. A família está dispondo de dois telefones, dois números PIX. Para quem quiser colaborar, você que está nos assistindo nesse exato momento, vocês viram aí o relato. 23 anos, um garoto. Saiu para trabalhar, para ganhar vida, mas infelizmente a diabetes venceu, ele faleceu. E agora é esta luta que a família trava para trazer o corpo para Sergipe. Mas não tem dinheiro. Dinheiro é tudo. E essa família não tem. Mas a senhora tem o número dos telefones, deixa eu me ver. É o PIX do irmão. É isso. Do irmão. É o 799-8142-5541. Agora o telefone da senhora, não é? É o 799-8822-5793. Qualquer quantia. O que você puder colaborar, será bem aceito pela dona Fátima, que não tem de onde tirar. Você tem que apelar mesmo, aqui na televisão, para essas pessoas que nos assistem, para ver se soluciona esse problema. Isso. Eu peço a todos, um real, cinquenta centavos, vinte e cinco centavos, dez centavos, o que vocês puderem ajudar. É uma mãe que pede, é uma mãe que clama, pelo menos para eu ver o meu filho a última vez na minha vida. É isso que eu peço. Eu agradeço a todos vocês da Atalaia, a todos, a todos, a você, Fábio, Douglas, a todos, a todos vocês da Atalaia de comunicação. Obrigado. Mas a senhora recebeu essa notícia, assim, mas já sabia que ele estava doente, não? Sim, sim. Só que distante da família, né? Novo. E não se cuidou. Não se cuidou. A verdade é essa. Porque se ele tivesse se cuidado, ele não tinha falecido, meu filho. Mas, infelizmente, né? Eu também sou diabética, sou hipertensa, cardíaca, e peço a todos vocês que se cuidem, porque diabetes mata. Ela mata silenciosamente. Como matou o seu filho? Como matou o meu filho. Como matou o meu filho. É triste. Mas que pena que eu não pudei trazer ele mais. Mas, pelo menos, eu queria, pelo menos, fazer o velório do meu filho e trazer ele pra cá, pra eu ver a última vez. A gente vai contar com as pessoas que nos assistem nesse momento, dona Fátima, para que elas tentem ajudar a senhora de qualquer forma. Como a senhora pediu? Dez, vinte, trinta, cinquenta centavos, um real, o que puder. O que puder. Se puder, doar de coração, eu agradeço. Agradeço mesmo, grandemente. Que eu creio no Deus vivo e poderoso. Que ele pode todas as coisas. A gente não pode nada, mas ele pode. Eu vou repetir o número do telefone. O telefone setenta e nove, nove, oitenta e um, quarenta e dois, cinco, cinco, quatro, um. Oito, um, quatro, dois, cinco, cinco, quatro, um. Tem que colocar aí o nove na frente. Claro que o setenta e nove também. Este é o telefone do irmão. Vamos ao telefone da mãe. setenta e nove, nove, oito, oito, vinte e dois, cinquenta e sete, noventa e três. Nós esperamos contar com o bom senso das pessoas em ajudar esta mãe. O que ela quer trazer, então, somente o filho para se despedir dos familiares. Está distante. Isso precisa de dinheiro e dinheiro que ninguém tem aqui. Ninguém, ninguém, ninguém. Não sou aposentada, não sou pensionista, não tenho. O único benefício que eu tenho é só o auxílio do Bolsa Família, que é os seiscentos reais. Somente isso. Não tenho outra verba para se manter. Não tenho. Dona Fátima, a senhora já percorreu quais lugares? A senhora falou que teve na prefeitura, lá deram apenas mil reais. Foi. Foi a única doação, que eu digo que é doação, para mim é doação. Mas também agradeço. Só que não dá. São dez mil, são dezoito mil e setecentos reais. Eu não tenho esse valor. A senhora esperava uma ajuda maior? Eu esperava sim, que eu creio sim, Douglas. Que em todas as prefeituras, sempre tem um pouquinho ali guardado para uma hora dessa, que alguém precisasse ocorrer. Mas, infelizmente, eu não tive essa sorte. E esses três mil aqui, a senhora conseguiu como? Pronto. Aqui foi os amigos e as famílias, meu familiar, que nós, todo mundo juntou a vaquinha aqui, todo mundo deu um pedacinho. E o mil da prefeitura. E tem, eu acho que já tem uns 500 reais, eu não sei, que eu não acompanho, quem acompanha é meu filho, a vaquinha. Só que na vaquinha, desconta 10%. Então, 10% que vem a descontar, para a gente, já é imenso. Então, não tenho como. Não tenho. Ô, dona Fátima, vamos fazer o seguinte agora. É porque cada telefone desse tem um nome, para que as pessoas, na hora de passar o Pix, elas confirmem que realmente é esse número. Esse 50, 81, 42, 5541. O irmão, o nome completo. Antônio Neto Maia Menezes, mas no Pix vai aparecer Antônio Menezes, é o irmão. Antônio Menezes. Antônio Menezes. E o meu, o 799, 88, 22, 57, 93, vai aparecer Maria de Fátima Soares Maia, sou eu a mãe, de Sérgio Maciel. Repete aí, o nome Antônio Menezes? É, o 8142, 5541, é o do irmão, Antônio Neto Maia Menezes. Mas no Pix vai estar Antônio Menezes. E o meu, 799, 88, 22, 57, 93, sou eu a mãe, Maria de Fátima Soares Maia. É o nome que vai aparecer. Ok, então, está aí, portanto, devidamente explicado. A senhora não quer que o seu filho seja enterrado como indigente. Não, porque lá, por mais que seja liberado, bem, enterrado como indigente, tem que ter o irmão ou a mãe para assinar, ainda para ser enterrado como indigente. Ainda tem, tem que ir de qualquer forma. Tem que ir de qualquer forma. Tem que ter dinheiro, tudo na vida, envolvido a dinheiro. Tudo isso tem que ter dinheiro, e eu não tenho, gente. Eu estou pedindo porque eu não tenho. Se eu tivesse, eu jamais ia fazer isso. Eu jamais ia fazer isso. Agora, eu só quero perguntar uma coisa a vocês. Se fosse um parente de vocês, vocês iam correr atrás. E eu tenho certeza que vocês iam conseguir. Então, do mesmo jeito que eu estou fazendo esse apelo, é o meu filho. Pela última vez, eu quero enterrar meu filho. É isso que eu peço a todos vocês. De cinco centavos, dez centavos, cinquenta centavos, o que vocês puderem doar. É de bom coração. É bem-vindo. Tá bom, dona Fátima. A gente vai torcer aqui para que a senhora consiga, e que a senhora faça a despedida do seu filho aqui no Parque do Soarão, junto com os irmãos, com todos os familiares. As pessoas já começam a telefonar, não é? A família está passando informações, já tem gente ligando. Chega aqui, por favor. Você é o irmão? Já ligou uma pessoa agora, não foi? Sim, já ligou para poder fazer uma contribuição. Já ligaram para poder fazer contribuição. Agora já estão ligando. O telefone não para, graças a Deus. Eu creio num Deus vivo e poderoso. O Deus que eu sirvo, ele é um Deus poderoso. Eu creio. Eu creio. E obrigado, Fábio. Obrigado por todo o sistema atalado de comunicação. Ok, muito obrigado, Dona Fátima. Voltamos ao estúdio. Ok, Douglas. Obrigado, Dona Fátima, sua família, seus filhos. Que Deus possa confortar a senhora da dor e da perda de um filho. E que Deus possa tocar no coração das pessoas que a ajudem. Lamento muito a prefeitura não poder fazer esse serviço. Não há ilegalidade nenhuma que suporte ao argumento de que você vai atender uma mãe. Lamento que o Estado não tenha esse serviço para acolher as pessoas que mais precisam. Nós vamos à Rede Record de televisão com as principais notícias nacionais e internacionais. Na tela. Eu não vou avançar as pessoas que mais precisam.